E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Academia de Piano Gente, hoje a gente vai aprender um novo exercício, tá? Então a gente vai aprender esse exercício aqui, ó, mínimas e seminimas com ligadura, tá? Então hoje vai ser a primeira vez aí que a gente vai ter contato com as ligaduras, tá bom? Então, fiquem atentos aqui nessa aula, tá? Tenho certeza que vai ser muito útil pra vocês Vocês vão me perguntar assim, professor, mas por que já tá com o troféuzinho se a gente só vai fazer a aula agora? É porque eu já tinha feito ela há um tempo atrás, né? De vez em quando eu fico brincando com esse aplicativo aqui, ó Pode ver que tem algumas aulas que eu já completei, enfim, né? Mas eu vou fazer aqui justamente com vocês pra que vocês tenham a oportunidade de aprender a questão da ligadura, tá? A ligadura, pessoal, é muito simples Basicamente você liga uma figura com a outra E aí você soma o tempo dessas figuras, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó Por exemplo, aqui não tem nenhuma ligadura, então vamos lá, ó Vou contar até 4, ó 3, 4 e tá Duas mínimas, dois tempos cada uma, beleza? Olha a ligadura ali, ó A gente tem duas seminimas ligando, tá? Significa que ela vai ter o tempo Ela vai ter dois tempos, tá? Então, por exemplo Essas duas seminimas ligadas Vai ter o tempo de uma mínima, tá bom? Cada uma vale 1 Se a gente ligar as duas vai ficar valendo 2 Então vamos lá, ó 1, 2, 3, 4 Beleza? Próximo Aqui é normal Certinho, vamos lá 4 e tá 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 Vamos lá 4 e tá Tá Por enquanto, nenhum segredo, né? 4 e tá Tá Pessoal, vejam nesse exercício aqui Que a mínima ligada com a seminima vale 3 tempos, tá? É como se fosse uma mínima com ponto de aumento Tá bom? Vale 3 tempos Próximo exercício Certinho 4 e tá Certinho Exercício número 9 4 e tá 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 De novo, vamos lá Exercício número 10 Tá 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 Certinho, pessoal Finalizamos o exercício Respostas corretas 10 de 10 Beleza? E aí No próximo vídeo A gente vai fazer aqui, ó Mínimas, seminimas e colcheias com ligadura Esse que a gente fez é mínimas e seminimas com ligadura O próximo vai ter colcheia com ligadura E aí vai indo, pessoal Tanto de exercício aí que vai ter pela frente, tá? Fora os outros exercícios aqui, ó Que tem nesse aplicativo, tá bom? De teoria Treinamento de ouvido e tudo mais, tá? Gente, lembrando que quem quer aprender piano do jeito certo Desde o início É meio que obrigado a fazer parte da academia de piano, tá? Hoje, aqui no Brasil, a academia de piano é o único curso que não fala só de música clássica, tá? Fala de jazz Fala de blues Tudo isso voltado pra piano, tá bom? Mesmo que você tenha um teclado em casa Você vai tá aprendendo os conceitos pra se tornar um pianista Beleza? Então, vem conhecer a academia de piano Aqui na descrição vai ter o link certinho E se você já é meu aluno E tá vendo esse vídeo dentro do curso Né? Porque essa série eu tô disponibilizando tanto no curso como fora No YouTube Eu só tenho que agradecer a você que já faz parte do curso, beleza? Muito obrigado, pessoal E a gente se vê na próxima aula E aí E aí E aí